Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não vais conseguir O que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo perante O Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante O Senhor estiver O Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares então Sem que o teu coração Goze a paz Que o Senhor pode dar É que Deus não sentiu É que Deus não sentiu Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando no altar Quando tudo perante Quando tudo perante O Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo perante Deixares no altar Quando tudo perante O Senhor tem poder O Senhor tem poder O Senhor tem poder Que o Senhor tem poder Que o Senhor tem poder O que é isso?